Agora, gente, nós vamos saber sobre o balanço da Polícia Rodoviária Federal, né? Nós tivemos aí um feriadão prolongado, feriado da Proclamação da República na segunda-feira. Muita gente emendou, muita gente pegou a estrada. E agora nós vamos saber com a Daye Oliveira como foi, né? O trabalho da Polícia Rodoviária Federal, quantos acidentes registrados. A fiscalização nomeada como Operação Proclamação da República, feita pela Polícia Rodoviária Federal, teve início no dia 12 de novembro e encerrou no dia 15, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Foram flagrados 21 motoristas dirigindo sob efeito de substância psicoativa. Dois foram presos. Ao todo, 500 policiais realizaram as fiscalizações durante os quatro dias nas rodovias federais. Dos 25 acidentes registrados, sete foram considerados graves. Ao todo, 40 pessoas chegaram a ficar feridas. Entre os acidentes, quatro foram fatais. 109 condutores ou passageiros foram flagrados sem fazer uso do cinto de segurança. Além do transporte de 34 crianças sem o uso da cadeirinha. No total, foram registradas 427 infrações de ultrapassagem. A Polícia Rodoviária Federal ainda apreendeu mais de 1.400 quilos de maconha no estado. Oito veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados.